Há duas semanas a Valdete acompanha o esposo nas sessões de reabilitação na Associação Piauiense de Atenção e Assistência à Saúde, APAS Ele sofreu um acidente vascular cerebral, AVC e faz parte do grupo de pacientes que estão sendo atendidos pelos profissionais do centro de reabilitação A clínica é boa, né? Graças a Deus, Deus tem abrido essa porta e ela é muito boa, as meninas, as doutoras recebem muito bem e cuidam bem dos pacientes Inaugurada há pouco mais de um ano, a APAS é uma instituição filantrópica que oferece serviços de saúde para a população dos municípios da macro região de Picos O paciente se dirige ao SUS e passa para o auditor lá no Clisam e ele vem direto para cá para o APAS Aqui a gente vai fazer toda a sua marcação dos procedimentos e dos exames que ele necessita A nossa triagem é feita por dois enfermeiros Eles fazem uma consulta inicial com o paciente aferindo todos os seus sinais vitais e em seguida encaminhado aos profissionais aqui do APAS quer sejam fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonaudiólogo, psicólogo Somos uma equipe de 28 profissionais de nível superior Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonaudiólogo, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social Recentemente a APAS foi habilitada pelo Ministério da Saúde Na prática, a regularização amplia os atendimentos para cerca de 700 pacientes por mês O centro de reabilitação é o primeiro no estado a atender casos de alta complexidade O que é importante frisar é que após o paciente chegar no nosso serviço a resolutividade ocorre toda aqui dentro Se o paciente precisar de uma avaliação com outro profissional se o paciente precisar de algum exame complementar realizado por nós não vai ser necessária uma nova marcação pelo SUS Toda essa resolutividade vai ser dada dentro da APAS O espaço onde funcionava o centro de reabilitação no Hospital Regional Justino Luz foi reformado e transformado em um ambulatório que já está funcionando e possui capacidade para atender cerca de 100 pacientes por dia Entre os benefícios do novo ambulatório está o tratamento pós-operatório de pacientes do regional O serviço continua, eu e a doutora Geniana Nós continuaremos com o serviço aqui manhã e tarde Só que o nosso público agora serão pacientes provenientes de pós-cirúrgicos traumato-ortopédicos O médico encaminha esses pacientes que vão passar por cirurgia ortopédica aqui no Hospital Regional de Picos e então vão fazer o pós-cirúrgico, tratamento pós-cirúrgico toda a reabilitação com o pessoal da fisioterapia aqui E aí E aí Obrigado.